O PT prometeu para a gente uma saúde de primeiro mundo. Eles tiveram 20 anos para fazer, mas não fizeram. Por isso, o Acre precisa de uma mudança. Meu compromisso com você. Vamos concluir todas as obras que os governos do PT deixaram paradas. E vamos colocar a saúde para funcionar. Gladson Cameli 11. Governador. Mudança com confiança. Obrigado.